Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 31 de março de 2020, na descrição do vídeo gente, o link pra essa matéria aqui. Olha só gente, que absurdo cara, eu queria trazer outras matérias pra vocês, mas eu não tenho como deixar isso aqui passar não. Vocês sabem que ontem, um vídeo do presidente foi, antes de ontem, o vídeo do presidente foi removido, do Twitter, inclusive esse mesmo vídeo eu tinha colocado aqui, também foi removido, por isso que vocês estão vendo que hoje eu tô meio, assim, não tô com aquela animação toda, porque entristece, né, você vê que o trabalho que a gente tá fazendo, um trabalho honesto, um trabalho bacana, né, sem nenhum conteúdo violando nada, você vê que ele é removido por questões políticas. Mas tudo bem, vamos tocar o barco. E aí, o que que a gente percebe? A imprensa, que tanto depende da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, comemora a censura de um vídeo. É isso que vocês estão ouvindo. Jornalistas estão comemorando a remoção do vídeo do presidente. A liberdade de imprensa. Vamos à matéria, gente? Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto. Aperta aí o sininho das notificações, curte nosso canal, gostam do nosso trabalho. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Aqueles que quiserem ajudar, aqueles que querem dar uma forcinha pra gente, dão um pulinho lá, serem colaboradores e apoiadores. Ah, antes que eu esqueça, gente, vocês curtem animais, gostam? O pessoal aqui tá fazendo um abrigo pra acolher animais que estão sendo deixados aí nas ruas por conta do coronavírus. As pessoas não estão alimentando e estão sendo largados aí. Então, dão um pulinho na descrição do vídeo. Lá vocês vão encontrar uma forma de como colaborar com alimentos ou também quem quiser doar alguma coisa. Tem lá um link da vaquinha, tá? Quem quiser. Bom, vamos à matéria, gente. Jornalistas, quem diria, comemoram a censura, gente? Os caras que mais deveriam primar pela liberdade de imprensa, de expressão, são os que estão comemorando a remoção do vídeo. Você vê que interessante? É aquela velha história da democracia esquerdista, petista. Democracia só é boa, só é democracia quando é a deles. Quando serve pra eles. Jornalistas comemoram a exclusão pelo Twitter de vídeos postados pelo presidente da república. Removam um conteúdo do presidente da república que eles ficam felizes. Remova um conteúdo do ex-presidiário da república, ou de Curitiba, Lula, que eles fazem o maior escarcel. Bom, aqui, nas redes sociais, jornalistas demonstraram satisfação com a notícia. Tá aqui, quem quiser conferir, eu não vou nem ler o que eles escreveram. Tá aqui, ó. Quem quiser conferir, dá uma conferidinha, eu não vou nem... É triste, gente. A hipocrisia é demais. Continuando aqui. É o fim dos tempos mesmo. Jornalista feliz com censura. Não sei se vocês sabem, mas os jornalistas só estão trabalhando livremente pelas ruas. Presta atenção nesse detalhe. Porque o decreto presidencial reconheceu a sua atividade... Presta atenção. Reconheceu a sua atividade profissional como essencial. E, portanto, imune aos efeitos da tal quarentena. É muito triste ver isso tudo acontecer. O presidente mais democrático que já teve no Brasil, que apanha de todos e aguenta firme as pancadas, tudo em nome da liberdade de expressão, agora é calado pelo Twitter. Tá aqui. Guilherme Frederico Pazirranos. Gente, vocês estão entendendo o que tá acontecendo no Brasil? Vocês perceberam o que tá acontecendo no nosso país, infelizmente? Você vê que interessante. Os caras só estão trabalhando porque o presidente da república, em seu decreto, tornou o trabalho deles efetivo nesse momento. Prestem atenção. Estão cuspindo no... Ó, se nós tivéssemos um presidente que calasse a boca dessa turma, eles estariam loucos por aí. Mas o presidente deixa os caras trabalharem, permitem que a liberdade de expressão e imprensa prevaleça nesse momento. E eles ficam... E qual é a forma que eles retribuem? Comemoram um vídeo do presidente Bolsonaro que foi removido. A remoção de um vídeo do presidente. Ou de alguns vídeos do presidente. Vocês conseguem perceber, gente, a inversão de valores nesse sentido, nessa questão? Aqueles que deveriam ser os defensores claros, objetivos, direto, da democracia, da liberdade, era pra esses jornalistas, se eles fossem jornalistas de verdade, de verdade, eram pra ser os primeiros a criticar a remoção do vídeo. Era pra eles serem os primeiros a publicar matérias falando do absurdo, do autoritarismo da rede social. Mas não, eles são os primeiros a comemorarem, a aplaudirem a ação. E é aí, nesse momento, que eu paro e começo a perceber o seguinte. Eles não são jornalistas. São militantes. São doutrinados. Jornalista de verdade, ele entende que ele depende da liberdade de imprensa e de expressão para trabalhar. E ele entende que qualquer vídeo de quem quer que seja, que for removido ou censurado, amanhã pode ser a matéria dele, amanhã pode ser o trabalho dele, porque ele sabe que se ele apoiar qualquer tipo de censura, ele sabe que ele estará dando munição pra amanhã ele ser a vítima dessa situação. Então, quando você vê jornalistas comemorando isso, é porque eles literalmente não entendem o que é a profissão. Literalmente, eles não sabem o que é ser, de fato, um jornalista. Eles estão ali porque estão pagos para fazer uma determinada ação política, para assumir uma postura ideológica. Não para assumir uma postura jornalística. Não uma postura de informar, e sim uma postura de criar algum tipo de opinião. Porque eles não estão nem aí. Um jornalista de verdade estaria muito preocupado com este ato da rede social de remover o vídeo. estaria muito preocupado, porque ele sabe que tudo começa assim. Você começa privando uma coisa daqui, você começa mexendo... Daqui a pouco você toma conta de tudo. Você tem o primeiro ato, gente, contra o presidente da república. Um vídeo removido contra o presidente da república, no canal do... Quer dizer, se a rede social tem esse peito pra bater de frente com o presidente da república, que respeito essa rede social terá com os brasileiros em si, mais comuns? Eu, Rio Gley Fagundes, eu não tenho, e eu falo pra vocês, eu tava pensando, inclusive comentei com vocês essa semana, em fazer um perfil lá no Twitter. E, Gley, você vai fazer? Olha o dedinho. Não vou. Não vou fazer mais. Não vou. Eu vou ficar no meu cantinho quieto. Nada de fazer mais. Bom, eu sei que, por minha causa, eles não vão quebrar. Mas o meu perfil lá, já era. Não tem. Eu tava querendo muito fazer pra vir acompanhar o presidente, acompanhar o Moro, acompanhar os ministros, pra gente ter informações mais diretas aqui, mais rápidas. Mas quer saber de uma coisa? Eu não vou mais. Esse é o meu protesto. É a minha forma de dizer que não apoio esse tipo de... Ah, mas violou o quê, gente? Você tem pessoas falando em matar os outros ali e não... E os vídeos estão lá. Você tem pessoas falando em envenenar o ministro fulano de tal. E tá lá os vídeos. Não se tira. Agora, o presidente andando e conversando. Não tem um palavrão no vídeo. Não tem um ataque à democracia. O presidente explica. As pessoas vão lá falar. Esse vídeo foi removido. Amanhã é o jornalismo que vai ser atacado. Aí, nessa hora, esses que não são jornalistas vão perceber o tamanho do erro que cometeu. Porque hoje é o do presidente que tá sendo censurado. Amanhã nós podemos ter jornais censurados, como já tivemos. Mas a pressão foi em cima e eles recuaram. Agora mudaram o caminho. Mudaram o caminho pra censura. E nós, brasileiros, vamos fazer o quê? Vamos continuar assim? Eu não vou aconselhar ninguém a fazer nada em relação aos seus perfis do trem lá. Cada um. Agora, eu mesmo, se eu tivesse um perfil, eu cancelaria o meu. Cancelaria. Aonde eu não posso me expressar, é difícil. É complicado. Mas vamos tocar o barco pra frente. É assim que a vida vai. É preciso que, para lamentares, deputados, defensores dos direitos humanos, defensores dos direitos humanos, não dos humanos, venham e tomem uma atitude severa em cima disso e criam uma regulamentação que iniba esse tipo de ação. Nós não podemos ficar à mercê desses veículos de informação e redes sociais que só... Eles é quem são os monitores e determinam o que eles acham, o que eles deixam de achar que deve ou não. A gente sabe que não houve violação. O que a gente sabe é que houve uma ação política ideológica, uma tentativa de esconder a verdade. Infelizmente, é isso. Por isso que a gente continua com o hashtag Desliguem a Globo. Canal Brasil Notícias, gente. Se a gente não abrir do olho os nossos direitos vão ser violados.